Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020, e no nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema Resolvendo Conflitos, nós vamos passar as definições do segundo pré-requisito que é necessário para que sejamos bem-sucedidos nos nossos relacionamentos e especificamente na resolução de conflitos. Nós vimos ontem na introdução deste segundo pré-requisito que um elemento da mansidão é a habilidade de você admoestar, de você encorajar, de você ajudar uma pessoa a ser restaurada em uma área pecaminosa. E o outro elemento, o segundo elemento da mansidão, nós destacamos que ele está relacionado ao controle da ira, isto é, restringir as expressões de ira. Nós vimos que a Bíblia fala muito mais sobre a ira do que sobre qualquer outro tipo de expressão de sentimentos. A ira é mencionada, de uma maneira ou de outra, mais de 500 vezes na Bíblia. E é exatamente sobre este aspecto, ou sobre este elemento, que nós queremos agora trabalhar. Nos devocionais, a partir de hoje, nós queremos ver as sete perspectivas ou definições da mansidão. E hoje, nós estaremos apresentando a primeira definição. Então, mansidão é a capacidade de distinguir entre a ira santa e a ira pecaminosa. Na verdade, ambas as iras, a justa e a pecaminosa, aparecem no mesmo capítulo de Efésios, nos versículos 26 a 31, onde lemos, Agora, antes de nós continuarmos, é importante destacar que a maioria das referências na Bíblia, é o tipo pecaminosa, é o tipo pecaminoso. Apesar de ser possível nos irarmos sem pecar, como vimos aqui em Efésios 4, 26, a ira pecaminosa é muito mais comum. Na verdade, a maioria de nós, a maior parte da ira que experimentamos, é a ira pecaminosa, é a ira pecaminosa. Entretanto, é importante ressaltar que o cristão pode distinguir entre uma da outra, especialmente em seu próprio coração. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, nós lemos o autor da Carta aos Hebreus dizendo o seguinte, Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas facultades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Quando nossa ira é devida a uma preocupação com o fato de que o Deus Santo foi ofendido pelo comportamento de alguém, essa ira, então, é justa. Em outras palavras, se nós estamos irados, porque a vontade revelada de Deus, como nós encontramos nas Escrituras, é violada, isto é, se nós estamos irados como resultado do pecado que alguém cometeu, nossa ira não está enraizada em nosso pecado. Por outro lado, se a nossa ira for resultado de não termos nossos desejos pessoais satisfeitos, Então, essa ira, certamente, é uma ira pecaminosa. Isto é, se nós estamos irados simplesmente porque alguém nos impediu de ter aquilo que realmente nós gostaríamos de ter, aquilo que nós queríamos ter, então, a nossa ira é uma ira pecaminosa. Agora, é claro que é possível e até provável nessas situações onde o pecado de outra pessoa contra Deus é também uma ofensa a nós ter ambas a ira justa e a ira pecaminosa residindo no nosso coração ao mesmo tempo. Muitas vezes, irmãos, somos expostos a situações em que outras pessoas fazem algo muito antibíblico, mas a ofensa, além de ser um pecado contra Deus, é também uma ofensa contra nós. Em tais casos, quando isso ocorrer, a comunicação é necessária. Nós temos Mateus 18, versículo 15, e também Lucas 17, versículo 3. Eu quero destacar Mateus 18, versículo 15, onde nós lemos assim. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Perceba aqui a importância da comunicação. O conflito entre o ofensor e o ofendido é, muitas vezes, uma possibilidade real. Mas a ira pecaminosa da parte do ofensor, ao comunicar suas preocupações, irá complicar a solução do caso. É essencial que a parte ofendida lide com sua ira pecaminosa, isto é, levar seu coração a um estado tal que tenha certeza de que tem muito mais da ira justa do que da ira pecaminosa, se é que tem alguma, antes de prosseguir no processo de se comunicar. Aliás, como nós já vimos anteriormente, uma das condições necessárias para restaurar um irmão em pecado é ir até ele com espírito de brandura, conforme Paulo diz ali aos Gálatas, em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Então, resumindo, a ira pecaminosa é uma ira prejudicial. Esta ira, que é uma energia, é, então, pecaminosa quando não estamos obtendo o que desejamos, agimos como se nós fôssemos os donos das nossas vidas e da vida das outras pessoas também. Agimos como se nós fôssemos os senhores, não aceitando que a nossa vontade seja contrariada. A causa disso é o desejo idólatra do nosso coração. E eu tenho que lembrar sempre disso, que o meu coração é desesperadamente corrupto. Por outro lado, a ira santa é quando Deus não obtém o que deseja e, sendo Cristo Senhor da minha vida, pela vontade de Deus, está sendo transgredida e o meu propósito é glorificar a Deus, então, eu vou estar expressando uma ira justa. Assim, a ira será usada para resolver o problema e não atacar as pessoas. Nós vimos, então, que a mansidão é a capacidade de distinguir entre a ira justa e a ira pecaminosa. Esta é a primeira definição ou aspecto da mansidão. E aí pesa sobre mim a responsabilidade como cônjuge, como pai, como filho, como um missionário, onde quer que eu esteja, no meu ambiente de trabalho, na escola, com meus irmãos, de ser um canal da graça, do amor, do perdão, das misericórdias de Deus na vida daquelas pessoas com quem eu estou me relacionando. Sempre que alguém me ofender, sempre que alguém vier a cair em algum pecado, a minha atitude deve ser de ajudar esta pessoa a reconhecer o seu pecado, a reconhecer o seu erro, se arrepender e buscar viver dentro da vontade de Deus. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.